Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Hearts of Iron 4, aqui no canal do Aka mais um prazer ter pra vocês comigo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa campanha aqui de Jogão de Itália, mas antes eu vou pedir pra você descer aqui, deixar aquele like, deixar nos comentários repetitivos por mais episódios. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho. Me siga nas redes sociais, vai ter sorteios lá no Instagram, então é importante que você me siga no Instagram. E se você gosta de programação, me siga lá no meu canal de programação, arroba doutor o Aka, aliás, doutor o Aka é o canal de programação e arroba doutor o Aka o Instagram de programação, tá bom? Vamos lá, galera, vamos continuar nossa campanha aqui. Nesse momento a gente tá tentando capturar aqui a França, né? A gente tá devendo mais equipamento que tudo aqui. Vamos tentar capturar ela aqui de uma vez por todas. A França, ela é fácil de capturar, né? Então ela controla em 70%. Agora um dos problemas que a gente tem é isso aqui, galera. É um problemaço. Problemaço. O que eu vou fazer? Eu quero... Deixa eu pegar esse exército. Ops. Na real, vocês. Cara, eu vou perder muito exército aqui, né? Eu não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Ah, e pior que são boas divisões ainda. Ah, não. Não são tão boas divisões, senão. Mas enfim. Ah, eu gostaria que esses caras viessem... Vamos fazer uma... Uma linha de retirada. Talvez... Aqui assim. Todos vocês iam pra cá, por favor. Esquece essas batalhas aí na frente. Eu só venho pra cá e vamos tentar resistir. Acho que isso aqui vai ser... Melhor, tá? Sinceramente, acho que isso aqui vai ser melhor. Vamos bater em retirada e tentar segurar aquele... Aquele lugar ali, boa. Aqui já tá complicado, velho. Aqui. Aqui já tá bem complicado. Tá. Talvez assim. Ah, eu não queria perder o porto aqui. A base aérea, mas tudo bem. Perdemos a base aérea, ok. Vamos em base aérea. Mas o trem na aérea aqui não é ruim. E nesse momento a gente tá invadindo justamente aqui. A gente conseguir subir aqui pra capital tá ótimo, né? Subir pra capital tá ótimo. Você vinha pra cá e pra cá direto. Pra garantir... Você também vinha pra cá, por favor. Raik, ele é malta clamando. Memo ali. Pronto. Acho que isso aqui é o suficiente pra capturar, né? Ok. Pegamos 13k aí. Tá ótimo. Importantíssimo. A gente precisa capturar esses caras aqui. Então, vocês, por favor. Façam essa linha de ataque até aqui. Beleza? E vocês, por favor, façam essa linha de ataque até aqui. Beleza? Beleza, ok. Vamos aproveitar e justificar que tá na Holanda também. Acho que vale a pena. Legal. Tem alguma coisa pra evoluir? Não, ok. Let's go. Vou só capturar esses caras aqui de uma vez por todas. O que vocês estão me entregando? É, a Etiópia aqui tá mal das pernas, né? Ok. É importante demais. Eu consigo... Isso aqui tá difícil, né, galera? Entrega de supply aqui. Tá difícil demais. Isso melhora. Não melhora, né? Pior que a resposta é não melhora. Muito rendimento aqui. Doze divisões aqui. É, vocês não são o suficiente pra segurar isso aqui, não. Tentar segurar assim. Talvez assim a gente tenha uma chance. Certo. Ok. Como é que tá isso aqui? Quase lá, né? A gente já pode declarar essa guerra aqui. Ah, galera. Outra coisa que eu fiz foi arrumar meus submarinos aqui também, tá vendo? Eu dei uma arrumada neles. Eu quero ver se eu consigo trazer eles pra cá. Ok. Todo mundo se junta ali, por favor. Deixa eu ver se eu... Eu acho que eu tenho mais submarinos aqui. Vem pra cá. Ele tá ok. Quem... Que submarino que tá indo pra reserva? Coisa muito errada acontecendo aqui. Eu quero colocar isso aqui como submarinos. E aqui, pessoal, a gente vai colocar esses submarinos pra sair já direto, né? Onde eles têm que sair. Que é no submarino. Certo? Tá ótimo, ok. Vamos tentar capturar esses caras aqui. Seria maravilhoso. Se eles parassem de resistir, principalmente. Seria maravilhoso. Por favor, parem de resistir. Tem aqui o Very Mate. 8k de equipamento, que é maravilhoso. E... Vamos tirar esses caras aqui, né? Perfeito. Ok. Tirados com sucesso. E agora, novamente, né? Eles vão ter esses caras... Ok. Perfeito. Eles vão atacar nessa direção. Beleza. Esses caras aqui podem vir pra cá. E podem atacar nessa direção. Ok, galera. Agora que a gente já fez isso e já se posicionou aqui contra a Holanda. Certo? Ok. Pode declarar contra a Holanda aqui. Pode declarar. Ativar aqui os ataques. Opa, esse cara evoluiu. Dá pra gente pegar a Infantry Expert, que é maravilhoso. E... Aqui, como é que tá? 10k de equipamento. Tranquilo. A gente tem algum equipamento aí. Estatulados com sucesso. Uh! Isso aqui foi rápido. Beleza. Ah, e agora eu tenho um problema, galera. Eu tenho um problema que é o seguinte. Meus submarinos, eu não consigo passar eles pra cá. Isso significa que, provavelmente, a gente tem que declarar guerra na Espanha. Contudo, declarar guerra na Espanha, na atual circunstância que a gente tem aqui, não é a coisa mais fácil do universo de fazer. Não é a coisa mais fácil do universo de fazer, galera. Sabe por quê? Porque, a partir do momento que a gente declarar guerra na Espanha, provavelmente vai brotar exércitos do United Kingdom aqui. A gente tem equipamento. Então, cara, eu preciso arriscar, né? Porque eu preciso ganhar esse estreito aqui, ó. Ganhando esse estreito, eu consigo tirar os submarinos. Tirando os submarinos, eu consigo, talvez, tentar invadir UK. Mas, do contrário, a gente não consegue. Então, vamos arriscar, galera. Vamos arriscar, tá? Quero que esses caras ataquem nessa direção. Vou melhorar. Nessa direção. Perfeito. Eu quero que esses caras... Ataquem... Nessa direção, certo? Será que vai dar, galera? Sinceramente, eu não sei. É porque aqui não é o melhor lugar de suprimento do universo, né? Eu acho que não é. Deixa eu trocar isso aqui tudo pra... Será que a gente consiga fazer alguma coisa ali, certo? O cara tem 90 coisas aqui. Não sei o quê. Submarinos. É do verde, né? Tá bom, ok. Só que, de fato, eu não consigo tirar eles daqui, certo? É, não consigo não, galera. Infelizmente, não. Eu vou arrumar. Oh, Deus. Hold. 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 Perfeito, perfeito. Antes a gente vai juntando mais submarinos aí. Só que, de fato, eu vou precisar justificar aqui na Espanha. Bem complicada essa situação, mas let's go, guys. Vou colocar, inclusive, no super agressivo. Tá, isso é ruim, né? Uau, essa entrega de suprimento aqui é bem ruim. Ah, deixa eu tentar melhorar aquilo ali. Vamos pegar metade desses caras. Vou criar uma fallback line aqui. Vou tentar dar uma aliviada na entrega de suprimento, ok? Já deu uma aliviada, né? Deu uma aliviada. Quando a gente puder, a gente coloca mais ali. Agora, isso é a questão, né? Será que isso aqui vai ser o suficiente pra gente invadir a Espanha? Eu, sinceramente, não sei. Tomara que seja. Se não for, né, galera? A gente tá ferrado. Basicamente, é isso. Ok? O exército aqui tem invadido melhor. Deixa eu ver todos vocês pra cá. Todos vocês pra cá. Beleza, ok. Vamos ver se a gente consegue produzir aqui, de fato, um ataque que dê pra capturar a Espanha, galera. Não estou super contente com aquilo ali não, mas a gente vai ter que fazer. Então, let's go. Pé da Tchecoslováquia. Pelo menos o Rai que tá me ajudando nessa brincadeira. Para capturar a Espanha aqui é extremamente necessário. Deixa eu ajustar essas linhas um pouquinho melhor. Ok, let's go. Você entrou na guerra? Uau, você entrou na guerra. Inesperado. Portugal entrou na guerra. A gente tá torrando equipamento. Ah, tá mesmo. Eu deveria estar prestando atenção nas minhas invasões navais. Por enquanto, tá ok. Deixa eu ajustar isso aqui de novo. Perfeito. O que você tá fazendo? Tentando me entregar um monte de exército ruim. Não quero. Doutrina. Doutrina eu quero. Doutrina é maravilhoso. Ah, e vamos tentar criar um pouco mais de... Fábricas aqui na galera. Fábricas, 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 fábricas. Perfeito, ok? Let's go. E aí? Cifra do United Kingdom. Totalmente decifrada. Improved artillery. Perfeito. Vou melhorar aqui um pouquinho mais ainda. O que você tá querendo me mandar? Eu aceito. Eu não sei o que é não, mas eu aceito. Talvez é que qualquer conceito. Tá, seria... Vou pegar esse cara aqui e fazer isso. Fazer isso aqui. Tinha um x-capitulou, ok. É meio estranho, né? Porque a cor é bem parecida com a minha. Ah, deixa eu só olhar uma coisa. Ah, você não tá na guerra, né? Achei que tava, mas não tá não. Ok. Então, vocês eu gostaria de atacar também nessa direção, certo? Beleza. Não? Mais doutrinas? Mais doutrinas? Thank you. E só vamos, né, galera? É, agora tá começando a ficar pesado aqui invadir, tá vendo? Deixa eu ver o que tá rolando. O equipamento a gente ainda tem. Empower tem. Você pegou alguma coisa aqui. Ah, pega a guerrilha fighter aí, então. Talvez nos ajude. Mais doutrinas. E agora tá um pouquinho complicado de cena. Olha só. Tem muito exército desses caras aqui. Uau. Velho, por que você não invade aqui? Vai invadir, né? Seria interessante cortar essa linha de suprimento aqui. Muito interessante ver essas passagens. Eu venho pra cá, vai. Pronto, cortamos. Lindo suprimento. Você vem pra cá. Perfeito. Advanced Machine Tunes. Um, mais ou menos, é. É. Acho que tá, assim, né? Controlado até. O que eu preciso mesmo é do Estrento, galera. Eu tô brigando aqui pelo Estrento, tá? Basicamente pelo Estrento. Hum. Será que a gente consegue dar uma caminhada aqui? Isso costuma ser perigoso. Ok. Na verdade, conseguimos, né? Foi muito bom. Beleza. Vamos retomar isso aqui. Tirar um suprimento aqui. O que é importante é tirar a escada daqui também. Beleza. Pra cá. Ok. Beleza, né? Tiramos todo mundo. Tiramos. Mas, aparentemente, é difícil ganhar esse Estrento aqui. Ok? Então vai. Antes que eles encham de exército aqui, a gente não conseguiu retomar. É. Conforme... E, de fato, eles já estavam enchendo de exército aqui, galera, né? Pra vocês verem como que o Kay é complicado, galera. Olha isso. Uau. Véio do céu. Se a gente vai conseguir invadir o Kay, não, viu? Pronto. Então, isso aqui feito, isso significa que, finalmente, eu posso pegar todos os meus subaninos e passar eles, por exemplo, aqui pra cima, certo? Certo. 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 Tá zoando. Não, velho. Véio do céu. Por que vocês não estão... Trocando de lugar? Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Ok, galera. Aparentemente, eu vou ter que invadir isso aqui pra tomar o Estrento, tá? Que é uma porcaria. Mas, tudo bem. Ah, deixa eu pegar esses caras aqui e preparar uma invasão aqui em o Kay right away. Uma coisa que eu quero que vocês façam é venham pra cá. Eu perdi uma das suas divisões ou não? Eu não perdi. Não tem nada treinando. Como é que tá de equipamento? Não, muito bem. Bem mal, na real. Então, nem vou fazer nada, não. Deixa eu fazer aqui rapidinho, galera, um segundo. Ok, galera. Preparei a invasão aqui em cima, tá vendo? Eu, sinceramente, não sei se a gente vai conseguir invadir. Só que eu tenho que invadir aqui embaixo primeiro, tá vendo? Eu realmente preciso controlar esses treinos aqui, senão eu não vou conseguir tirar esse exército daqui. O principal é tirar os submarinos dali, tá bom, galera? O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Eu precisava treinar uns exércitos, hein? Vamos treinar aqui. O que dá pra treinar aqui? Pelo menos 15, pra ser muito sincero. Enfim, vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Pra inscrever vocês comigo e até o próximo episódio aqui da nossa maravilhosa campanha. Aquele abraço, tchau, tchau, tchau.